Povo sofrido, dificuldades, África mãe imbecil da humanidade Sem condição de se sustentar, sem comida pra comer, sem água pra tomar Povo sofrido, dificuldades, África mãe imbecil da humanidade Sem condição de se sustentar, sem comida pra comer, sem água pra tomar Nigéria, Egito, Etiópia, Congo, África do Sul Ferteis de vales fluviais, cheia de riqueza ancestrais Com todas essas maravilhas, existe a maior preocupação Guerra civil acabando